Eu vou passar a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas, lá é tudo com elas. Não tô mais aguentando ela, todo dia no meu pé, vou nessa enquanto é tempo, vou partir pra outra mulher. Ter mulher é isso aí, só caô e fofocada, mandei ela ralar, cada um vai pra sua casa. Agora que eu tô livre, vou passar a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas. Eu vou passar a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas. Ei, Roque, lá é tudo com elas, meu irmão. Tô sabendo, Roque, vamos passar a noite com elas. Ui, que delícia. Não tô mais aguentando ela, todo dia no meu pé, vou nessa enquanto é tempo, vou partir pra outra mulher. Ter mulher é isso aí, só caô e fofocada, mandei ela ralar, cada um vai pra sua casa. Agora que eu tô livre, vou passar a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas. Hoje uma delícia me pediu em namoro, parei, pensei, pensei, não vou viver isso de novo. Eu vou passar a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas. Eu vou passar a noite com elas, é tudo liberado, lá é tudo com elas. Eu vou passar a noite com elas, lá na casa delas. É tudo liberado, lá é tudo liberado, lá é tudo com elas. Eu vou passar a noite com elas, lá na casa delas.